Olá, sejam bem-vindos. O filme sobre as doces pretende contar a história da banda feminina mais famosa que alguma vez existiu em Portugal nos últimos 40 anos. Mas mal o filme estreou, rebentou a polémica. E são várias, mas hoje vamos neste vídeo tratar da primeira. Agatha não aparece no filme, apesar de toda a gente saber que foi membro da banda durante dois anos. Incompreensível, diz Agatha, que revelou ao site da revista Nova Gente o seguinte Se o filme é sobre o grupo, deveria ser do princípio ao fim, e não é. Eu fiz parte das doces e não sou retratada no filme, por isso acho que está incompleto. Repare-se e sublinhe-se a delicadeza de Agatha. Para quem ficou de fora da história, dizer apenas que o filme está incompleto é ser muito compreensível para tamanha injustiça. Em todo o caso, é preciso ouvir os dois lados, ainda é que isto seja um canal de diversão e não um órgão de comunicação social. Segundo relata o website da Nova Gente, Teresa Miguel, justificou porque é que Agatha não aparece. O filme acaba quando a Helena Coelho engravida. Nós não somos advogados de Agatha, mas a justificação não convence. Então o filme é sobre as doces e acaba quando uma delas engravida? O que uma coisa tem a ver com outra? Se assim fosse, se um filme sobre uma banda terminasse quando um dos membros originais sai, um filme sobre os Beatles terminaria antes dos Beatles serem sequer conhecidos. E aliás, pelo que conta a Agatha, no artigo que pode ser lido no site da Nova Gente, os motivos parecem ter sido outros. O mau ambiente e má receptividade que teve a Agatha quando foi substituir Helena Coelho. Disso são exemplos o facto de a banda ter feito uma digressão aos Estados Unidos da América e terem deixado Agatha para trás. E ainda foram a um programa de TV e em vez de Agatha levaram um casaco de Fátima com um coração. Nessa altura, Agatha tinha ficado a substituir a Fátima que tinha saído. Agatha confessa ainda no referido artigo que, presentemente, já só mantém contacto com um membro da banda, Teresa Miguel. Quanto ao filme propriamente, nós aqui no canal Fama PT desejamos o maior sucesso e que atinja os objetivos a que se propôs. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.